Aê, aê, orixá-eiro, dava a unha, senhor, orixá-eiro, o vento sopra, a folha vira, o ramo sagrado, a seiva da vida, aê-ru. E está presente a nação vermelha e branca, os mais felizes da sua vida, o vento sopra, o vento sopra, o vento sopra, a salvação, a cabeça, sou filho de fé, iropô axé, iropô viseré, o vento sopra, 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 o vento sopra. Pai do cabeça, sou filho de fé, iropô axé, iropô viseré, o vento sopra, 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 o vent Música O vento sopra, a folha vira, o ramo sagrado, a seima da vida Poderoso dono dos caminhos, galho protetor dos açaí Feito palha, cobre o mal com sua rama, de saluda se faz sombra E aos seus pés, o axexê decreta o fim Brilha o arco-íris que lhe abraçou Flarece então, ao cor do sol o verdadeiro amor Ó tempo, ouça meu clamor Conceda aos seus filhos o perdão Não reluzir o abastador Seu corpo pede salvação Pato cabeça, sou filho de fé Iropo axé, Iropo quicelé E o padre Miguel, aprendi fazer o bem É tempo de xerê, no terreiro da vintém Pato cabeça, sou filho de fé Iropo axé, Iropo quicelé E o padre Miguel, aprendi fazer o bem É tempo de xerê, no terreiro da vintém Tempo, bicho eu ouço o tempo Mas no silêncio, na escuridão Tempo, voz, ensinamento Vigio, louro, a indagriação Tronco que preserva a vida inteira Minho pra Oxoronga O guardião do axé é a cabeleira E o povo é gentilha, e o povo é queira Aê, aê, por isso saíram Dá uma apunha, senhor O vento sopra, a folha vira O ramo sagrado, a ceiba da vida Aê, aê, por isso saíram Dá uma apunha, senhor O vento sopra, a folha vira O ramo sagrado, a ceiba da vida Vamos lá, vamos lá Poderoso dono dos caminhos Caiu, protetor dos açaí Vem do palha, cobre o mal com sua rama A folha de sal, você faz sombra E aos seus pés, o axé-xê decreta a fim Brilha o arco-íris que lhe abraçou Clarece então Em harmonia, ao cor do sol, os caras negros Só lhe põe a bandeira Ao tempo, ouça meu clamor Põe a bandeira E aos seus pés, já os seus filhos ou merda Não reduziu a paixão E as poesas, queridas No cor do sol, o drawn Põe a cabeça, sou filho de pé Irô, o axé-xê decreta a fim E depois a linda Aprendi fazendo bem É tempo de xerê no terreiro da Vintém Bato cabeça, sou filho de fé E herô, Baxé, rico fricera Luzia pode ser, aprendi fazenda Promete prov improvável É tempo de xerê no terreiro da Vintém Bato cabeça, sou filho de fé E herô, Baxé, rico fricera Luzia pode ser, aprendi fazenda Aprendi fazenda por bem É tempo de xerê no terreiro da Vintém Obrigado, meus compositores Isso aqui é o boi vermelho da Zona Oeste, tá querido?